Oi, tudo bem? Gente, hoje eu vou fazer pra vocês uma maquiagem usando um kit único, tá? É esse kit aqui, da Lancome. É um kit de viagem, que é uma linha travel da Lancome, ou Voyage. E ela vem assim, ó, com alguns itens básicos, né? Umas sombras, tem um pó, um gloss, tá? Tem rímel, e vem com lápis aqui, umas coisinhas embaixo, mas bem básica, tá? Mas, eu quero hoje fazer uma maquiagem tentando usar só ele, o máximo possível, pra ver se dá mesmo pra facilitar de você levar numa viagem um kit assim, ó. Porque, ó, até pra levar na bolsa, você não precisa ficar levando uma necessaire gigante, com um monte de produtos, não é mesmo? É... a única coisa é que ele não tem corretivo, nem base, nem nada, tá? Então, assim, eu já tô com a minha pele pronta, tá? Eu já passei meu protetor solar, e hoje eu tô de CC Cream. Usei o CC Cream da Smashbox. E aí, eu vou usar daí também, durante a maquiagem, eu vou usar um corretivo meu. Que é da Lancome também, mas que não é do kit, tá? Mas, assim, eu vou tentar fazer, inclusive, o contorno com o produto que tem aqui, que é uma sombra marrom. Tá legal? Então, fica ligado aí. Mas, antes, não se esquece de se inscrever no canal. Se inscreve, clica ali, ó, em inscreva-se, inscrever-se. Tá vendo aí? E se inscreve. Aí você pode curtir, você pode compartilhar, tá bom? E, se você ativar as notificações, você sempre vai ser avisado quando tiver uma novidade, quando tiver um vídeo novo. A gente posta vídeo novo toda segunda e quinta-feira. Mas, assim, às vezes você tá no trânsito, não tá lembrando de que tem vídeo, já aparece lá a notificação pra você, tá bom? Tchau. 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 E aí, gostou? Então, compartilha com as amigas, compartilha aí, dá seu like, se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, tá bom? E fica sempre com a gente. Olha, até que gostei do resultado, viu? Não fica assim, meu Deus, usar a make Mas quebra bem um galho Dá pra você levar e usar tranquilamente Numa viagem, o que você achou? Né? Já sabe, dá seu like aí Beijo, beijo, obrigada por assistir Deus te abençoe muito, viu? Beijo, Rosa!